O termo trans é caracterizado por pessoas que não se identificam com o gênero que lhe foi atribuído ao nascer. Com isso, indivíduos trans tendem a manter uma relação conturbada com o seu próprio corpo, devido ao longo e confuso processo da aceitação pessoal e social. Lucas Matheus, acadêmico de artes visuais, é um homem trans, e nos traz a dura realidade que pessoas dessa comunidade têm que passar. Eu utilizei três livros. O primeiro foi a Antologia Trans, que é dentro da poesia. E ele vai trazer vários poemas falando sobre preconceito, sobre como essas pessoas sofrem. Também tem a pesquisa da Antra, que infelizmente o Brasil ocupa o primeiro lugar em assassinato de pessoas trans. A Antologia Trans, que é o Brasil ocupa 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 Obrigado.